Patrô, terminei, né? E já tô indo. Ah, sim, tá certo. Ah, se domingo você vai conseguir vir, você não me deu a resposta, né? Se vai vir trabalhar aqui pra mim. Patrô, a senhora marcou isso aí? Só que é o seguinte, dia de domingo eu não encontro ninguém pra ficar com meus filhos. E aí eu vou fazer o que com eles? Aí não tem como. As pessoas no domingo, ninguém, todo mundo quer a sua folga. Não, sempre tem alguém que fica. Ou então eu trago os três pra cá. Pode ser assim? Não, vixe misericórdia, não. Vai quebrar tudo que eu tenho aqui. É melhor não. Pois é, então. Aí fica complicado. E eu também vou falar bem pra senhora. Se for pra eu vir trabalhar aqui no domingo, a senhora vai ter que me pagar 100%, né? Porque eu não vou vir aqui trabalhar no domingo e tirar, por exemplo, a pessoa vai me cobrar 100 reais ou mais pra cuidar dos três. E aí no domingo, né? Aí eu vou vir aqui só pra pagar pra pessoa cuidar deles, então pra mim não compensa. Não, aí você já tá botando dificuldade. Pra quem não quer, né? Não, não é dificuldade. É porque se a senhora colaborasse, né? A senhora sabe que eu não trabalho dia domingo já por isso, nem sábado. Aí a senhora quer que eu venha, mas também quer que eu me vire de qualquer jeito com a minha casa, com meus filhos. Não é assim. Tem que olhar o lado do outro, né? Eu tenho família, a senhora sabe. Igual a senhora tem. Pois é, né? Mas nem um parente, nem um irmão, nem uma prima. Não, eu não tenho ninguém pra olhar eles, a não ser assim pagando, né? Então, se a senhora resolva. Qualquer coisa a senhora me liga. Mas eu agora preciso ir, tá? E aí